Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo para mais um vídeo do 1 Colecionador e o título é esse mesmo O Novo Controle de 6 Botões da Tectoy Finalmente a Tectoy nos ouviu, né? Então, primeiramente eu gostaria que vocês olhassem essas imagens aí e cara, é sensacional, né? Aparentemente o Novo Controle da Tectoy, ele está com uma pegada assim, como que eu posso dizer? Bonita, uma cor branca que dá um destaque muito legal dessa vez eu acho que eles acertaram Não que eles estivessem errado, né? Mas ficou um negócio meio que chamativo, sabe? Ficou muito foda, eu gostei bastante Tectoy está de parabéns Agora, vem comigo monstro! Tectoy, será que vocês acertaram na qualidade do produto? Tá aí, né? Bom, para você que não me conhece, seja bem-vindo Meu nome é Diego Ramirez, aqui é o canal 1 Colecionador e eu sou colecionador de acessórios de Mega Drive e essa daqui é minha coleção Bom, então eu vou estar adquirindo aí o controle o novo controle de 6 botões da Tectoy Demorou pra caramba Eu não sei qual que era o problema Em comentários passados, vinculados à internet O problema era a qualidade do produto Por isso eles não lançaram Já reparam que toda vez isso aqui solta, mano Então, eu acho que os caras prezaram pela qualidade do produto Não sei, será que ficou bom? Colecionador, o que você acha? Cara, não dá para mim dar um parecer aí se o negócio ficou bom ou ruim Mas, aparentemente, pelas imagens Eu acho que o controle está muito bom E detalhe, está num preço aí acessível R$120 Porra, colecionador, R$120 é caro e tal Bom, o controle de 3 botões da Tectoy que está lá em cima, lá Dá uma olhadinha lá em cima, lá na situação Deixa eu colocar ali Ah, esse aqui? Cadê? Volta pra cá É que eu estou com um pau de selfie aqui na mão Aí Esse aqui, ele custava o mesmo preço R$120, R$100 Depois abaixou na promoção aí de R$50 E agora está R$89 Eu não sei quanto que está Mas o controle de 6 botões custa R$120 E eu acredito que vai valer a pena Bom, se você é fã de Mega Drive E quer saber mais sobre isso Eu vou estar adquirindo esse controle Trazendo um unboxing emocionante dele aqui E também Eu vou estar vinculando e mostrando Todos os controles de 6 botões que eu tenho Relacionados a esse novo que a Tectoy vai lançar Para a gente fazer uma avaliação Colecionador Quem é você para fazer uma avaliação? Tal Vou no canal de fulano Fulano falou que é bom Bom, então Vamos por partes, né? Eu vejo muita galera falando que o negócio é bom Assim O cara lança determinado produto e fala que é bom Só que o cara não joga diariamente, né? Então nós vamos testar um jogo raiz Um Mortal Kombat Um Street Fighter Para ver se ele estrala mesmo Se o controle é bom Se é macio Se o plástico dele é bom E eu tenho alguns exemplos de controles de Mega Drive, né? Eu tenho aqui os controles de 6 botões sem fio Cadê o controle de... Tenho aqui o controle da Tectoy de 6 botões ali em cima O verdadeiro, né? Cadê o controle de 3 botões com fio 6 botões com fio Eu tenho o outro cinza da Tectoy Que também é muito bom aquele cinza ali E tem mais controles, né? Digamos eu, né? Que eu espero Que não façam igual o Mega Drive 4 lá em cima, né? O Mega Drive 4, a primeira edição O controle veio maravilhoso E a segunda edição, cara A Tectoy deixou a desejar, né? E de controle de Mega Drive Meio que eu manjo um pouco, né? Porque tem vários controles Ali é só os controles que tá... São vários modelos diferentes, né? São os controles sem caixa que eu tenho aqui Mas os com caixa tá tudo guardadinho, bonitinho Então, galera, fiquem ligados no canal O Colecionador A gente vai fazer o review do novo controle de 6 botões da Tectoy Beleza? Então compartilha esse vídeo aí E comenta aí o que você acha desse novo controle da Tectoy Será que ficou bom? Será que vai ser bom? Vamos aguardar o próximo vídeo? Então ficamos por aí E, recadinho rápido Já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD programável Mano, tá imperdível esse vídeo Vai! É perfeito! Vai, tu na contenção! Novo controle de 6 botões da Tectoy É bom, vai! Me consuma! Me consuma!